Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Peugeot Expert e do Citroën Jumpy, que troca o motor 1.6 por 1.5 turbodiesel. Vamos falar dessa mudança e por qual motivo ocorreu ela, tá? Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Temos vídeos assim como esse todos os dias aqui para vocês, então quer ficar por dentro do mundo dos automóveis? Se inscrevam no canal, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O motor é o 1.5 Blue HDI, é mais potente e entrou no lugar do antigo 1.6 Blue HDI por conta da nova norma do Proconv L7 de emissões. Então vamos falar as especificações desse motor agora para vocês. No final do mês passado, você viu aqui no canal o lançamento do novo Escudo, a versão da Fiat para o Peugeot Expert e o Citroën Jumpy. Em comum, todos os modelos comerciais do grupo Stellitz contam com o motor 1.5 Blue HDI, motor turbodiesel, que é usado em vários modelos também na Europa. Aliás, este propulsor propulsou para substituir o antigo 1.6 Blue HDI por conta das normas, novas normas das emissões do Proconv L7. Enquanto o Fiat Escudo foi lançado em junho, já com esse motor 1.5 Turbo Diesel Blue HDI, por ser o modelo mais novo, os irmãos gêmeos, o Peugeot Expert e o Citroën Jumpy tiveram o propulsor 1.6 Turbo Diesel trocado de maneira discreta, sem qualquer anúncio por conta da fabricante em fevereiro deste ano, com ambos os modelos da marca francesa chegando como linha 2022-2022, tá? Com isso, saiu de cena o motor 1.6 Blue HDI 8 válvulas, que entregava 115 cavalos de potência a 3.500 RPM e 30,6 kg de torque a 1.750, 1.750, 1 RPM bem baixinho, para chegar ao atual 4 cilindros, 1.5, Blue HDI 16 válvulas, então o dobro de válvulas aí, este com rendimento de 120 cavalos, 5 cavalinhos a mais a 3.750 RPM e 30,6 kg de torque a 1.750. Então temos aí o mesmo torque na mesma rotação e na questão da potência temos 5 cavalinhos a 250 RPM a mais, tá? Como você pode notar, o torque máximo é o mesmo, aparece aí na mesma faixa de rotação, enquanto a potência foi aumentada em 5 cavalos e surge numa rotação um pouco mais alta no motor 1.5, e no final das contas, provavelmente a pessoa nem vai sentir tanta diferença, né? Realmente se sentir alguma coisa. O tanque de Arla 32 AD Blue para redução de emissões em motores diesel também foi alterado, com isso sua capacidade passou de 15 litros para 18,7. A mudança foi necessária para que os furgões ficarem aí em conformidade com o Procon VL7, né? O novo motor 1.5 Blue HDI trabalha sempre em conjunto com a transmissão manual de 5 marchas, com todas as versões, furgão e passageiro, vindo sempre com tração dianteira. Em relação ao número de consumo, de acordo com a tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE do Inmetro, o motor 1.5 turbodiesel faz 12,4 km por litro, tá? Na cidade e 11,9 na estrada. Então, incrivelmente, ele consegue ser mais econômico na cidade, tá? Em perímetro urbano, o Peugeot Expert e o Citroën Jumpte ficaram mais econômico, pois o antigo 1.6 fazia 11,4 km de consumo na estrada, do 1.5 piorou, né? Um pouco em comparação ao 1.6 turbodiesel ficou aí 11,4 contra 12,1. Então, em resumo, na cidade, se você vai pegar esse carro para rodar na cidade, é um ponto positivo ter um motor 1.5. E as que você rodava muito na estrada, realmente, o 1.6 era melhor, tá? Enfim, aí fica realmente para cada uso. Com exceção do design, o Peugeot Expert, o Citroën Jumpte e o Fiat Escudo são praticamente iguais, tá? Com ambos tendo aí 5 metros, vou falar em milímetros, 5.309 milímetros de comprimento, 1.920 milímetros de largura e 1.935 milímetros de altura, tá? A capacidade de carga na versão furgão, em todos eles, fica com 1.5 toneladas, o que é 1.500 quilos, tá? Enquanto o volume útil do comportamento de carga é de 6,1 metros cúbicos, o que seria 6.100 litros, o que não é nada mal. Os furgões da Stellantis podem levar objetos de até 2,28 metros de comprimento e 1.63 de largura e 1.25 de largura entre caixas de roda, tá? No caso, quando está ali mais atrás. Enquanto as portas traseiras podem abrir em até 180 graus, o que é bastante útil para quando for abastecer o carro, né? Com alguma coisa. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!